Os novos alunos do projeto Música e Cidadania pela Paz Social foram recebidos pelos colegas ao som de Asa Branca. O projeto da Polícia Militar começou em 2008 de forma pioneira no bairro Morumbi, sob a regência do maestro Sargento Eber. Agora, 60 novas crianças terão a oportunidade de aprender música e noções de cidadania com aulas teóricas e práticas. A intenção do projeto não é formar inicialmente músicos profissionais, é trabalhar exatamente a base dos valores da criança e do adolescente em formação de forma integral e a retirá-los da ociosidade de um período, às vezes, deixado à disposição do tempo, de forma que ele tenha uma ocupação rígida e de uma orientação através de valores que a polícia também prega. Stephanie tem 13 anos e foi uma das selecionadas na escola em que estuda e está feliz em fazer parte do projeto. Espero que eu aprenda a tocar algum instrumento. Para esta primeira fase do projeto foram adquiridos 10 instrumentos de sopro. Eles foram comprados com o apoio de parceiros da iniciativa. Assim que chegar os outros demais instrumentos, flota transversal, saxofone, bateria, guitarra, traremos os demais professores para ajudá-los também. Para o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, a expectativa é que até o ano que vem o projeto seja ampliado ainda mais. Nós começamos aqui na área da 171 com oito escolas que estão participando com a gente. Esse ano deve ficar, nesse 60, o ano que vem pretendemos, inclusive, ir para outras regiões. Quem já participa da iniciativa há mais tempo não se arrepende. Eu tenho três meses que estou no projeto e troco clarinete. O que você está achando do projeto? Eu acho muito legal porque vai ser uma coisa para o meu futuro.